Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus, espero que o dia de vocês seja maravilhoso. Estive sumido alguns dias, não sei se vocês sentiram saudades, se sentiram deixa aí, deixa no comentário, tá certo? Não sei se sentiram saudades, mas eu estive doente, tá? Estive gripado, por incrível que pareça, estive gripado, tá? Acho que é a primeira pessoa gripada no último ano que você vai ouvir falar aí. Fiquei ruim, garganta ruim, não consegui gravar, então agradeço a todos vocês que foram lá com carinho, perguntar o que estava acontecendo, muito obrigado pelo carinho, pela preocupação, me chamaram no WhatsApp, me chamaram no Instagram, me chamaram no Facebook, então respondi a todos com muito carinho, muito obrigado mesmo, tá? Queria começar aqui perguntando a vocês quem conhece ou quem lembra do caso de Chernobyl. Se você conhece ou você lembra, deixa aí no comentário me falando que você lembra, peço desculpa a vocês que eu estou com a garganta meio ruim ainda, tá? Mas deixa aí nos comentários se você lembra ou não. Quem não lembra, eu vou procurar enviar, vou colocar lá no canal do Telegram, para que vocês entendam o que é Chernobyl. Então eu vou colocar um link, eu vou até mostrar um pedaço dele aqui na tela, não vou conseguir colocar tudo, porque o assunto não é esse, mas é um assunto muito preocupante. Tivemos aí uma carta ao governo dos Estados Unidos, dizendo que há um risco iminente, tá? De um vazamento na usina de Taichan, na China. Um vazamento na usina nuclear de Taichan. É perigosíssimo, por quê? Tivemos a experiência de Chernobyl, país comunista, negou que tivesse acontecido qualquer coisa, quando foram ver, era tarde demais, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, mas antes eu queria só pedir, primeiro agradecer a todos vocês que já fizeram PIX, para que a gente faça a reforma, no cômodo que eu separei em casa, para fazer o estúdio do Expresso Conservador. Todo o dinheiro arrecadado com esses PIX, serão revertidos para isso, para a construção, reforma do local, para fazermos o estúdio do Expresso Conservador, tá certo? Além disso, se você não quer fazer um PIX, não pode, não está com vontade de fazer um PIX, você pode me ajudar como? Instale o TikTok e coloque o meu código, instale o Kawaii e coloque o meu código. Você recebe uma bonificação em dinheiro, eu também recebo uma bonificação em dinheiro e isso ajuda também. Tudo que for feito, tudo que for arrecadado com PIX e com o TikTok Kawaii será revertido para isso. Sobrou? Vai ser doado para caridade, tá? E eu vou prestar contas para vocês, podem ficar tranquilos. Então eu vou colocar aqui na tela. Lembre-se, lá na descrição temos o canal do Telegram, você pode entrar lá que eu vou enviar esse link lá, tá? Vou por aqui na tela. Desastre de Chernobyl, o que aconteceu e os impactos a longo prazo? O acidente em uma usina nuclear da União Soviética chocou o mundo, alterou permanentemente a região e deixou muitas perguntas sem resposta. Então você vai ver que aqui, eles vão começar dizendo que em 25, 26 de abril de 86, o reator nuclear explodiu, tá? Pegou fogo na região que atualmente é no norte da Ucrânia, delicadeando o pior acidente nuclear da história. Envolto em mistério, o desastre foi um divisor de águas tanto na Guerra Fria, quanto na história da energia nuclear. Mais de 30 anos depois, cientistas estimam que a área ao redor da antiga usina continuará inabitável por até 20 mil anos. Para vocês terem ideia de quão perigoso é esses vazamentos, de quão perigoso é para a população em si esses vazamentos nucleares, essas explosões que podem acontecer. Se há um alerta, é bom que se veja logo o que está acontecendo, certo? Agora o que me causa estranheza? Uma empresa que tem um parceiro estatal como governo da China corre e pede primeiro ajudar os Estados Unidos? Será que eles estão tentando alertar de alguma coisa? Tentando mostrar alguma coisa? Porque eles estão pedindo antes mesmo de que a China reconheça que há algum perigo, que a China reconheça que há alguma iminência de vazamento de radiação. Então fica o alerta. Essa notícia do vazamento está onde? Na CNN. Está aqui ó. Exclusivo, Estados Unidos avalia um vazamento e instalação de energia nuclear chinesa. Após uma empresa francesa que opera na planta da usina avisar os Estados Unidos sobre uma ameaça radiológica iminente, o governo Biden passou a monitorar a situação. O governo dos Estados Unidos passou a última semana avaliando um relatório de um vazamento em uma usina nuclear chinesa, depois que uma empresa francesa que possui e ajuda a operá-la alertou sobre uma ameaça radiológica iminente. De acordo com funcionários e documentos americanos revisados pela CNN, o aviso incluía uma acusação de que a autoridade de segurança chinesa estava aumentando os limites aceitáveis para a detecção de radiação fora da usina nuclear de Taichan, na província de Guangdong, a fim de evitar ter que desligá-la. De acordo com uma carta da empresa francesa enviada ao Departamento de Energia dos Estados Unidos obtida pela CNN. Apesar da notificação da Framatome, a empresa francesa, a administração Biden acredita que a instalação ainda não está em um nível de crise, disse uma das fontes. Embora as autoridades americanas tenham considerado que a situação representa atualmente uma grave ameaça à segurança dos trabalhadores da fábrica e do público chinês. É incomum que uma empresa estrangeira busque ajuda unilateralmente ao governo americano quando seu parceiro estatal chinês ainda está para reconhecer que existe um problema. É o que eu falei. É realmente muito estranho. Você fica pensando, fala, pô, será que eles estão querendo dizer alguma coisa? Olha, estão tentando camuflar isso aqui. Então, chama a atenção. Eu não estou dizendo que está tendo um vazamento. Vejam bem. Não estou dizendo que está tendo um vazamento na usina. Eu estou dizendo que pode estar tendo um vazamento sendo acobertado pelo governo chinês. E isso já aconteceu outras vezes no mundo. Não é a primeira vez que um governo comunista vai esconder algo do público. E isso é fato. Nós temos aí Chernobyl para comprovar. E temos o próprio coronavírus que tiveram dados ocultados pela China no início da pandemia. O cenário pode colocar os Estados Unidos em uma situação complicada. Caso o vazamento continue ou se torne mais grave sem ser corrigido. No entanto, a preocupação foi significativa o suficiente para que o Conselho de Segurança Nacional realizasse várias reuniões na semana passada enquanto monitorava a situação, incluindo duas com deputados e outra reunião com o secretário adjunto na sexta-feira, que foi liderada pela diretora sênior do NSC para a China, Laura Rosenberger, e pelo diretor sênior de controle de armas, Mallory Stewart. O governo Biden discutiu a situação com o governo francês e seus próprios especialistas do Departamento de Energia, disseram fontes. Os Estados Unidos também estiveram em contato com o governo chinês, disseram autoridades americanas, embora a extensão desse contato não seja clara. O governo dos Estados Unidos se recusou a explicar a avaliação, mas funcionários do NSC, do Departamento de Estado e do Departamento de Energia insistiram que, se houvesse algum risco para o público chinês, os Estados Unidos seriam obrigados a torná-lo conhecido de acordo com os tratados atuais relacionados a acidentes nucleares. Esses tratados, obviamente, foram modificados depois do acidente de Chernobyl. Então, é imprescindível que, nesse caso, os Estados Unidos prestem muita atenção no que está acontecendo. Porque, se estiver acontecendo algo errado lá, tem que ser detectado. Os Estados Unidos têm tecnologia para isso. E é preciso alertar. Por quê? Vejam o que aconteceu em Chernobyl. Está aqui. 20 mil anos. Inabitável por 20 mil anos. O desastre ocorreu próximo à cidade de Chernobyl, na antiga União Soviética, que investiu intensamente em energia nuclear após a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1977, os cientistas soviéticos instalaram quatro reatores nucleares RBMK. Reatores canalizados de alta potência na usina de energia. Tá? Então, está aqui. Vejam só. 20 mil anos. Vocês querem ver mais? Está aqui. Uma criança que tinha um ano, na época, fazendo exames periódicos para ver se não desenvolveu um câncer. Para ver se não desenvolveu alguma outra doença, alguma alteração genética devido à exposição da radiação. Para vocês terem uma ideia. A divulgação de um acidente nuclear era considerada um risco político expressivo. Mas, a essa altura, era tarde demais. A fusão do núcleo do reator já tinha espalhado radiação até a Suécia. Onde oficiais de outra usina nuclear começaram a questionar o que estava acontecendo na União Soviética. Depois de inicialmente negar, vejam só. Depois de inicialmente negar ter havido qualquer acidente. Os soviéticos finalmente fizeram um breve anúncio em 28 de abril. Tá? Detalhe. Até 36 horas depois, ninguém tinha sido evacuado da área. Ficaram, cerca de 335 mil pessoas ficaram expostas à radiação. Tá? É um raio de 30 quilômetros. 30 quilômetros do reator. Esconderam. Camuflaram. Mas não conseguiram manter em segredo. Veio a público. Tá? Ao menos 28 pessoas morreram de imediato em decorrência do acidente. E mais de 100 ficaram feridas. O Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação atômica informou que mais de 6 mil crianças e adolescentes desenvolveram câncer de tireoide após a exposição à radiação do acidente. Embora alguns especialistas não tenham refutado a alegação. Tá? Sempre tem especialistas refutando, né? Quando algo denigre a imagem dos comunistas, socialistas, progressistas, como vocês quiserem chamar. Tá certo? Então vocês vejam a importância. É iminente. E não tem só uma notícia falando disso. Se você procurar, tem mais. Se eu não me engano, tem até no Plano News aqui. Eu não peguei aqui, mas temos aqui. Tá aqui, ó. Você tem no Globo. Tá aqui, ó. No Plano News, ó. Estados Unidos investigam vazamentos em usina nuclear chinesa. Então tá. Pra vocês... Eu tô trazendo fontes pra que fique claro, principalmente pro YouTube, que eu estou repassando uma notícia. Não estou falando mal de ninguém. Estou repassando a notícia e mostrando fatos. Coisas que aconteceram. O governo dos Estados Unidos está avaliando relatos de um vazamento em uma usina nuclear chinesa. Após alertas de uma ameaça radiológica iminente por uma empresa francesa que ajuda a operá-la. De acordo com a CNN americana, a Framatomi, empresa francesa de engenharia de construção, enviou uma carta ao Departamento de Energia dos Estados Unidos avisando que a autoridade de segurança chinesa estava aumentando os limites aceitáveis para a detecção de irradiação fora da usina nuclear de Taishan, na província chinesa de Guangdong. Se está aumentando a tolerância, é porque está saindo mais do que eu permitido. Olha, pode sair, sei lá. Vamos colocar em quilos, um exemplo. Pode vazar até 10 quilos. 10 quilos é tolerável, mas está vazando 100. Ao invés de eu combater o vazamento, o que eu faço? Olha, pode vazar até 100. Não tem problema. É isso que estão fazendo. E é por isso que os Estados Unidos precisam prestar muita atenção e fazer esse serviço ao mundo. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Obrigado.